Silvano Salles Pensando bem, tô achando que ela vem, vem Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Na ofrendista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Na ofrendista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer A ofrendista Frendista Pensando bem, tô achando que ela vem, vem Eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela A ofrendista A ofrendista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer A ofrendista Vê se sem conta eu vou gastar com algo Vira da reserva, põe só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Até ela aparecer A ofrendista A ofrendista A ofrendista A ofrendista E aí